Oi gente, mais um vídeo no ar, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é vai deixar alguém para ficar com você, essa pessoa vai deixar alguém para te assumir. Eu vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, por isso adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776, é o único canal que responde no mesmo dia, tá? Resposta essa via gravação de áudio ou de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Não perca tempo, garanta já o seu trabalho que está em promoção esse mês, tá? Bom, vai deixar alguém para assumir o relacionamento com você. Vou revelar para você agora, ok? Opção número 1 é o cristal da cor verde, opção número 3 é o cristal vermelho, opção número 1 é o cristal verde, opção número 2 é o cristal vermelho, opção número 3 é o cristalzinho dourado, tá? A energia da mesa é do Orixá Exua, esse Orixá maravilhoso, que abre os caminhos, que traz felicidade, prosperidade e amor. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos ver quem é essa pessoa que vai deixar alguém para assumir o relacionamento com você. Primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva, adapte a sua realidade. 10 de Ouro, 10 de Ouro fala que essa pessoa aqui, que vai deixar alguém para assumir o relacionamento com você, é uma pessoa que quer uma chance no amor com você novamente. Essa pessoa nutre um sentimento por você, gosta de você e por isso acredita que ainda há caminho para vocês. Essa pessoa é uma pessoa que vibra uma reconciliação com você, essa pessoa vai buscar aí a reestrutura desse relacionamento, não conseguiu te esquecer, pensa bastante em você, essa pessoa está pondo ponto final, um ciclo com alguma outra pessoa e vai ficar livre e leve e solta ou solto para você, para você logicamente que quer essa reconciliação. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem uma paixão forte por você ainda, tá? Esse ser humano vê em você uma chance real de ter estabilidade, de ter sucesso, de ter ainda uma estrutura na vida amorosa. E essa pessoa vai lutar por isso, tá? O as de paus fala que essa pessoa está com uma visão diferente, essa pessoa tem sentimentos por você, planeja sim se reaproximar, para muitos de vocês haverá uma reconciliação entre vocês. Esse ser humano vibra essa energia forte ainda, tá? E vejo isso acontecendo. Esse ser humano aqui sabe que vai sim depender dele ou dela para poder recuperar o seu amor, para poder ter essa estrutura novamente. Essa pessoa está tomando coragem, está com determinação para poder ter essa aproximação com você. Essa pessoa já planeja te surpreender positivamente, vai te convidar para sair, vai fazer um convite, esse convite vem cheio de surpresas agradáveis para você. Essa pessoa vê em você o amor, vê em você o desejo, vê em você a paixão, vai lutar para ter isso. E o 3 de paus fala que há muito desejo, por isso haverá essa comunicação. Essa pessoa entende que é hora de sentar e conversar, para que vocês possam sim se reestruturar. Esse ser humano vê em você o amor, tá? Essa pessoa vê em você a oportunidade da felicidade. Vibra essa energia forte, vai se aproximar, vai te pedir desculpa, vai demonstrar sentimentos, acreditando muito que você também vai se permitir vivenciar essa história com ele ou com ela. Essa pessoa não te esqueceu, não te esquece, vibra essa energia, por isso que você, meu amigo ou minha amiga, deve estar acordando de madrugada, deve estar pensando mais nesse ser humano. Essa pessoa não solta essa energia, tá? Vibra isso muito forte e por isso que provavelmente, para a maioria das pessoas, vocês também vão acabar aceitando essa reconciliação, porque é uma situação que existe amor, existe aí uma energia de saudade, uma energia de completude. E a espiritualidade, através do Orixá Exu, fala que essa pessoa vem compensando o tempo que vocês tiveram longe e também tentando reestruturar a história de vocês com dignidade, com verdade e com uma aproximação benéfica, tá, gente? Eu vejo aqui essa pessoa realmente lutando pelo seu amor e lutando para te demonstrar amor, que é o mais legal. Essa foi a leitura para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Para você que está conhecendo alguém, ou já conhece, é uma amizade colorida, adapte a sua realidade, essa pessoa vai deixar alguém para ter um relacionamento com você, ou em alguns casos já até deixou alguém e vai querer ter um relacionamento com você. Relacionamento esse, tá, que vem com uma energia de estabilidade, uma energia forte de completude. Essa pessoa vai deixar alguém, vem em você uma total oportunidade para que esse relacionamento possa realmente acontecer de uma forma verdadeira. Essa pessoa tem sentimentos, tem um gostar, tem uma vontade de estar com você e vai sim arriscar, vivenciar isso com você, tá? Essa pessoa, quando não está com você, sente saudade, vibra uma energia de estabilidade. Eu vejo essa pessoa aqui te ofertando amor, paixão, tentando te agradar, tentando te conquistar. Para quem vive um triângulo amoroso aí, essa pessoa escolhendo você, fato é que essa pessoa tem muita paixão, tem muito desejo. Eu vejo essa pessoa querendo colocar uma aliança realmente no seu dedo. Essa pessoa agindo com muito desejo, tá, com muita vontade. E vejo aqui essa pessoa hoje, hoje, com uma energia de compromisso sério. Apesar de começar, assim, com muito tesão, com muito desejo, essa pessoa não quer só sexo com você. Esse ser humano vê em você uma total oportunidade desse relacionamento fluir. E mesmo para quem essa pessoa, no momento, quer apenas sair com você, vamos colocar dessa maneira, não vai ficar só no lado sexual. Vai virar relacionamento, sim, para a maioria das energias, tá? Porque essa pessoa aqui está carente, essa pessoa que geralmente não dá sorte com ninguém, não conhece pessoas boas. E a sair com você, essa pessoa vai simplesmente se encantar, a ponto de assumir esse relacionamento, tá? E para muitos de vocês é uma energia boa, é uma energia que realmente você também gostaria de estar vivendo, e agora vai ter oportunidade de viver. Orixá Exu fala para você que o que você projetou para a sua vida amorosa começa a acontecer agora, e essa pessoa vem com uma energia de ser o seu novo amor, tá? Então muitos de vocês vão ter essa vitória aí na vida amorosa, ao lado desse ser humano que vai demonstrar porque está chegando na sua vida. E vem com uma energia de sucesso, com uma energia de estabilidade. Vou revelar para vocês, meu amigo e minhas amigas, as seis possíveis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai largar alguém para viver uma história de amor com você, para poder ter esse relacionamento com você. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e dar esse like também, né gente? É de graça, não custa nada. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, a letra B. Segunda letra, temos a letra U. Terceira letra, temos a letra C. Quarta letra, a letra Z. Quinta letra, temos a letra W. E a sexta e última letra, a letra G, do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa que está encantado ou encantada com você, tá? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ativa a energia do Orixá Exu na sua vida. Eu sou o Cigano Igor, quero lembrar vocês da minha promoção. Eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia. Não tem outra pessoa que responda no mesmo dia, tá? Em respeito a vocês, eu respondo no mesmo dia, tá pessoal? Lembrando a vocês que a resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá? Então vamos agora, pra você que escolheu o cristal vermelho, vamos dar início à nossa tiragem pra você. Uma pessoa vai largar alguém, vai deixar alguém pra assumir um relacionamento com você. Eu vou revelar pra vocês agora que escolheu o cristal da cor vermelha. Traz a sua energia pra cá, mentaliza essa pessoa. Vem com o Cigano Igor. Pra você, meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristal vermelho, primeiro eu vou fazer a leitura pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Pra você que já foi casado, já foi casada, pra você que já teve esse relacionamento sério, essa pessoa aqui hoje, que vai largar alguém pra estar com você, vocês tiveram um relacionamento sim, foi bom enquanto durou, essa pessoa se arrepende por ter cometido algum erro com você e agora vai criar possibilidade sim, deixando uma pessoa pra poder te buscar, pra poder buscar o equilíbrio, pra poder pedir a você uma segunda chance de fazer as coisas diferentes. Essa pessoa se arrepende hoje por não estar com você e estar disposto ou disposta a mudar totalmente tudo, tudo o que fez com você. Essa pessoa sente muito a sua falta, tá? Por isso vai criar possibilidade pra poder tentar equilibrar essa situação. O arrependimento desse ser humano por algo que te fez é muito grande, tá? Essa pessoa vibra essa energia de arrependimento por alguma coisa que te fez aí. E vai lutar agora pra poder corrigir isso, tá? O ser humano tem um coração bom, pensa em você com amor, com respeito, e agora eu vejo aqui esse ser humano agindo com muita responsabilidade, tá? Agindo de uma forma digna, de uma forma que você merece, tá? Essa pessoa aqui realmente te valorizando, mudando a forma que estava te tratando e te valorizando de uma forma única, tá? Por quê? Porque essa pessoa sabe que não agiu tão bem da forma que você merecia. E esse ser humano agora tem a total convicção que esse afastamento faz mal pra ele e faz mal pra ela. E agora vai tomar as redes da vida, tá? Essa pessoa estava evitando esquecer o passado porque te ama e esse afastamento vai acabar. Essa pessoa manteve-se afastada de você apenas pela mente. O coração desse ser humano é seu. Essa pessoa gosta de você, sabe disso, e agora resolveu mudar realmente essa situação. A ponto de buscar entendimento, buscar auxílio espiritual para poder te surpreender. E vem surpresas aí, tá? A espiritualidade, através do Orixá Exu, fala que você, meu amigo ou minha amiga, vai ser surpreendido ou surpreendida positivamente. Aqui só pede pra você não contar pra ninguém no momento. Guarda isso pra você para que ninguém possa estragar essa sua prosperidade que está chegando, tá, gente? Essa pessoa está com clareza, vai te procurar evitando briga, vai te procurar realmente demonstrando aí um equilíbrio, demonstrando que sabe que errou e está disposto ou disposta a corrigir o erro que cometeu com você. Esse ser humano hoje, hoje quer mudar a situação de vocês. Vai se aventurar em te pedir uma nova oportunidade, tá? Essa pessoa aqui vê você como o único e verdadeiro amor que ele ou ela teve. Por isso vai corrigir essa situação. Falo pra vocês, essa pessoa está arrependida ou arrependida de ter se afastado de você. Vai te buscar, vai te procurar para poder comemorar aí essa aproximação. Vem aí o renascimento pra vocês, vem essa comunicação em curto prazo de tempo, não demora mais para iniciar essa reaproximação e essa comunicação de vocês. Vocês que estão vendo esse vídeo, tá? Que a pessoa sumiu do nada, que a pessoa se afastou, que vocês brigaram, muitos de vocês nem explicação tiveram direito. Essa pessoa se encontra com a energia de arrependimento e vai querer te compensar aí, tá? Por todo o mal que te fez. A espiritualidade através do Orixá Exu traz esse presente pra você aí e você vai ficar muito feliz com os seus próximos dias em relação a essa pessoa. Falo pra você, esse ser humano aqui hoje é um ser humano que tem muito medo de te perder e sim, vai te dar uma vitória por rendição, vai te pedir desculpa olhando nos seus olhos, acreditando muito no seu perdão, acreditando muito que você que está vendo esse vídeo vai perdoar ele ou também vai perdoar ela, tá? Então, sua vida realmente vai ter uma movimentação favorável nos próximos dias. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, esse ser humano vai largar alguém pra ficar com você ou já até largou alguém pra ficar com você. O Dois de Ouros, o Dois de Ouros fala pra gente que essa pessoa vai criar possibilidade pra vocês ficarem juntos. Essa pessoa vai buscar o equilíbrio da situação de vocês. Essa pessoa vai te pedir uma segunda chance pra investir em você, pra quem já tentou alguma coisa com esse ser humano e pra quem não tentou, essa pessoa vai te pedir uma chance. Vai demonstrar que agora está descompromissado ou descompromissada e vai iniciar uma amizade com você pra algumas pessoas amizade colorida. Tem gente que já sai com essa pessoa, é um triângulo amoroso, um quarteto, adapte a sua situação. Essa pessoa vai largar alguém pra ficar com você. Pra quem não é um quarteto, um quinteto, desconsidera essa informação, mas essa pessoa, sim, da mesma forma vai largar alguém pra ficar com você, porque vê em você uma oportunidade única, tá, de ter esse relacionamento. Essa pessoa gosta de você, te deseja, tem aqui um tesão, tem um desejo, tem uma paixão já no ar, e essa pessoa aí vai deixar fluir, tá. Essa pessoa acredita na possibilidade de vocês ficarem bem, de vocês darem certo aí. Eu vejo celebrações, eu vejo felicidade pra maioria das pessoas que escolheram o cristal da cor vermelha. Não tenha medo, essa pessoa está chegando nos seus caminhos e é pra ficar. O Orixá Exu traz essa mensagem pra você aqui, ó, no nosso tarô de hoje aqui. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando vocês, eu sou o Cigano Igor, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada. primeira letra desse nome, dessa pessoa aí, do nome, do apelido ou até mesmo do sobrenome, letra R, pessoal. A segunda letrinha, a letra M. A terceira letra, temos a letra J. Quarta letra, a letra X. Quinta letra, temos a letra D. E a sexta e última letra, a letra N, do nome, do sobrenome, do apelido. Se você gostou, coloque três vezes número sete, a palavra ativar, ativa a energia do poderoso Orixá Exu na sua vida, tá? Quero agradecer a todas as pessoas que deixam comentários, elogiando a tiragem, muito obrigado, sem vocês, nada disso seria possível. Eu sou grato a todo mundo que assiste os vídeos, tá? É uma forma que eu tenho de ajudar, fazer minha parte, ajudar as pessoas nesse mundo louco que a gente vive e que, infelizmente, nem todo mundo tem a capacidade de ajudar os demais, tá? Você tem que entender que nós temos que fazer o bem para as pessoas, que o bem volta para a gente, ok? Mais amor e menos guerra é o que o Cigano Igor pede a todos e o que eu desejo a todos, de verdade. Menos desigualdade e mais amor para todo mundo, é o que eu peço. Cristal da Codorada, pessoal, uma pessoa vai largar alguém para ficar com você e eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Só não esquece de participar da minha promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp 21 98 655 6776 é o único canal que responde no mesmo dia, tá? resposta no mesmo dia de nove horas às dezessete horas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cristal da Codorada, coloque três vezes o número oito a palavra ativar, ativa a energia do Orixá Exu na sua vida. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado, casada, já morou junto, já foi noivo, noiva. Uma pessoa vai largar alguém para assumir o relacionamento com você. Essa pessoa que vai fazer isso é uma pessoa que saiu da sua vida e não conseguiu se desligar de você, não conseguiu deixar o passado para trás. Essa pessoa quando se afastou de você se afastou com amor, tá? essa pessoa quer renovar o ciclo de vocês, quer trazer uma estabilidade para vocês, quer trazer a felicidade. Essa pessoa está largando realmente o relacionamento porque vai lutar pelo amor pleno e o amor pleno dele ou dela é você. Essa pessoa te ama, sonha com você, te deseja, já fez amor pensando em você, não consegue te esquecer. esse ser humano vai se comunicar com você simplesmente querendo te falar tudo o que está sentindo. Você vai até tomar um susto, mas o sentimento dessa pessoa se tornaram mais forte ainda por você. A ponto de querer uma reconciliação, a ponto de querer colocar uma aliança no seu dedo novamente, querer morar com você novamente, para algumas pessoas começa com uma amizade, começa com um reencontro e a harmonia vai ser total entre vocês, tá? Por quê? Vocês já se conhecem de outras vidas, vocês estão ligados e essa pessoa vai querer viver esse relacionamento com você, essa pessoa tem sentimentos por você, por isso que está largando alguém para poder te assumir. É um ser humano que vai demonstrar paixão, vai demonstrar aí uma certa tristeza por estar longe de você, vai demonstrar que não tem mais indecisão do que quer, vai demonstrar para você que sabe o que quer e o que deseja e esse ser humano deseja voltar para a sua vida. Nove de Ouros fala para a gente que essa pessoa acredita que esse seja o melhor momento para que ele ou ela possa vir até você, para poder conquistar os objetivos que deseja e essa pessoa tem como objetivo essa reconciliação, essa estabilidade ao seu lado. Cinco de Copas fala que essa pessoa se separou ou está se separando e não vai mais te decepcionar, vai demonstrar arrependimento e até pedido de desculpa vai te pedir, tá gente? Falo para você, notícias inesperadas vão chegar até você, essa pessoa você vai ficar sabendo alguma coisa nesse ser humano. O reviravolta vai acontecer na sua vida em relação a essa pessoa. se vocês estão separados, sem contatos, se vocês não se falam mais, é momentaneamente. Se a pessoa está decidida ou decidida acabar com essa falta de contato, essa pessoa vem até você totalmente com honestidade querendo te conquistar, falando a verdade e assumindo o que sente. Você vai se espantar, ok? Aí o Corixá Exu manda falar para você. E para você, meu amigo ou minha amiga que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa para você que quer um novo amor, alguém, uma pessoa está deixando alguém para assumir o relacionamento com você. O Oito de Copas fala que essa pessoa que quer fazer isso é um ser humano que quer seguir a vida adiante, quer esquecer o passado e vê em você uma felicidade que pode sim ser proposta para que, proposta para que essa pessoa tenha esse relacionamento. O ser humano acredita que se ficar com você, se der uma chance para você ou se você der uma chance, vocês podem ser felizes, vocês podem comemorar aí um renascimento amoroso. Para quem é triângulo, coateto ou quinteto já ficou com essa pessoa, essa pessoa deixando alguém para ficar com você, esse triângulo acabando, esse coateto acabando e a pessoa assumindo um relacionamento com você. E para quem não é coateto nem quinteto, desconsidera isso, esse ser humano que você conhece ou está conhecendo vai assumir um relacionamento com você porque simplesmente está apaixonado ou apaixonada ou está se apaixonando a ponto de sentir saudade quando não está com você. Impulsos amorosos vão fazer essa pessoa tomar a rédea dessa situação e simplesmente iniciar esse relacionamento. Mas já tem paixão sim para a maioria de vocês, oportunidade amorosa real de você e essa pessoa terem esse relacionamento. Nobre de Ouros fala que essa pessoa está no melhor momento para poder ter esse relacionamento com você e vai se jogar porque você tem todos os encantos que essa pessoa gosta. Não tenha dúvida, a espiritualidade de resolver na sua vida amorosa e você não vai passar mais por decepção. Estabilidade amorosa na sua vida vem aí momento de você colher tudo que é seu por direito. Vem aí movimentação na sua vida amorosa. Orixá Exu trouxe essa resposta para você. Se você gostou coloque três vezes o número sete e a palavra ativar ative a energia do Orixá Exu na sua vida. Compartilhe esse vídeo se inscreva no meu canal e deixe o seu like. Vou revelar as possíveis seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se as letras não combinarem não tem problema, tá gente? É apenas uma tiragem para muitas energias. Não quer dizer que essa tiragem não seja para você. Primeira letra desse Exu aí. a letra Q. Segunda letra a letra I de Igor. Terceira letra a letra E. Quarta letra a letra L. Quinta letra temos a letra A. E a sexta e última letra a letra K do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo ou você vai ficar solteiro até o resto do ano. Um beijo no coração de todos e gratidão!